Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina No vídeo de hoje a gente vai trazer o status que está a nossa Pantanal Pessoal, a Pantanal hoje, todas as peças foram pintadas, tá bom? A gente está na fase de colagem de adesivos Todos os adesivos aqui, eles não são mais padrão original, são personalizações Se adequam a um novo formato de personalização da Pantanal, tá bom? Então hoje ele está pintado no processo de cura, né? A gente tem aqui agora duas novidades, que é o para-choque dianteiro e traseiro Estamos com problema no momento para fazer a montagem do para-choque dianteiro Mas aqui é como um protótipo, né? A gente não teve a oportunidade de fazer testes E protótipo é isso, você fabrica e vai fazendo ajuste até sair a peça final De montagem E aqui a gente não teve a, assim, vamos dizer A 100% de certeza de montar, porque apareceu problemas A gente está aguardando o processo para fazer correções Tivemos algumas personalizações, que são as máscaras do farol Tivemos a mudança da tela, que era cinza para a cor amarela Tivemos uma pintura nos retrovisores O interior aqui, ó, todo pintado Tanto a parte interna do capô, quanto a parte interna aqui, ó Galera, sigam a gente aí, se inscrevam no canal Se você gosta desse carro, se você gosta dessa história Vai ter muito conteúdo ainda, tá bom? Fizemos impermeabilização em todo o carro Como eu falei, aqui está no processo de cura Estamos colando os adesivos, ó Para choque traseiro A gente já fez as modificações que deveria fazer Lembrando que tem muitas pessoas aqui Que trabalhou com a gente na trola Que está envolvido nesse projeto, tá bom? Não vou falar nomes, porque eu não sei se eu posso falar nomes Não sei se eles querem aparecer por nomes Mas aqui temos um novo processo Para choque original é esse com duas ponteiras Está saindo esse e está entrando esse, ó Tá bom? Um para choque mais robusto Ele vai dar uma característica mais agressiva a esse carro Então, parte de pintura a gente já fez Agora vamos entrar para a parte de acabamento Montagem e acabamento, tá bom, pessoal? Agora vai entrar aquele detalhe Aquele capricho que a gente tem que ter Para deixar esse carro show de bola Aqui, como vocês podem ver, ó Toda a parte interna está modificada, ó Toda a parte interna aqui, ó Tá bom? Pintamos E vamos ter que pintar novamente Porque a gente não sabia que ia acontecer esse processo aqui Que é o processo de fixação da base Para fixar o alongador, né? Do para choque Eu não sabia que ia ter que acontecer isso Mas aconteceu Então a gente tem que correr atrás desse probleminha aí Tem muita coisa ainda a ser feito Agora, nesse momento, eu estou trabalhando aqui na tampa Lixamento para colagem dos adesivos Vai ser um pouquinho complexo a colagem desse adesivo Mas vai dar certo E de antemão, eu quero agradecer a todos aí O projetinho aí do nosso Vectra, tá bom? Quero agradecer a todos vocês aí Que estão presentes aí no nosso dia a dia Que estão visualizando nossos vídeos Que estão aí deixando comentário Curtindo Continue, pessoal Eu agradeço de coração O nosso canal é pequeno Mas estamos aqui junto com você para crescer, tá bom? Ok?